Fala aí galera, quem fala com vocês é o Felipe, trazendo mais um episódio de GTA Vira Jovem. Na verdade esse aqui é o recomeço da série galera, porque eu estou com umas ideias novas, um roteiro novo, entendeu? E como vocês sabem eu estou com uma máquina nova, então nada melhor que fazer tudo zerado, tudo tranquilo, tudo redondo. Então eu espero que vocês gostem desse recomeço, deixem o like, compartilhem o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal se você é novo por aqui e para não entender os próximos vídeos e se embora para o vídeo. Caraca, eu recebi uma mensagem do meu pai cara, falando que eu não sei o que eu gosto de me falar, o que será em cara? Caraca, o índice demorou para bem, meu filho. Pô, faz! Entra aí Daniel, entra aí Daniel, vou me trocar. Pode ir, entra aí Daniel. Pode ir, entra aí. Ah tá, não, não. Oi, Inu. Pode entrar. Tá, agora eu posso entrar, né? Aham. Tá, entrei. E aí, pai? E aí, meu filho. Como é que está, tranquilo? Bem, 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 tô bem. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus também Amei Oi, seu negociário parabéns, você não vai ganhar pônei, ô Obrigado Obrigado, sim, ah, só a sua lembrança vale... É Na verdade tem uma coisa pra te dar assim Pensa Ai Gostou, né? Ah, legal, pessoal E você gostou quando eu cobrei essa casa aqui? Gostei, pai Bem, bem, bem da hora O garoto que... Vendeu aqui foi embora da cidade pra sempre Ah, é? Quem é que te vendeu? Não sei Mas ela tem uma vista muito bonita, pai Tem Vem cá, me segue aqui, me segue aqui Tá esquecendo, pera Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô aqui embaixo Surrato Yeah Tá vendo isso aqui, gostou do meu carro novo? Gostei, pai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele tá meio baiano, sabe? Hã? Ele tá meio baiano, mas não dá nada, não Não Tá Andando é o que importa, né, pai? É, ó Se liga, a velocidade dele, mano Se liga, filhão Segura Sem sorte que eu sei dirigir É Eita, ferro Ih, bate sem querer Que que o senhor fez, pai? O que que o senhor fez, velho? É um manequim Vamo embora daqui, senão vai embaçar aqui, pai Meu Deus Vamo também, pai Pai, preciso ir lá na faculdade, pai Preciso ir lá, vou te levar lá Pode levar? Pode, pode Por favor E aí, pai, preciso fazer uma matriz lá na faculdade Eu já fiz, eu já Se liga, sim Primeiro dia que eu vim aqui, eu já fiz tudo certo Pra você não precisar esquentar a cabeça Obrigado Ah, assim mudança nem... Me deixou com a cabeça quente, hein Não deixou... Oh, caramba Ei, sabe esse carro aqui? Sei Gostou dele? Gostei, é um Mustang da hora, pai Pô Sabe que o meu senhor era teu Mustang não É, por isso eu comprei ele Pra você Que? O que? Não gostou? Tá bom Rodou pra outra pessoa Não, 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 pera, pera, pera Como assim? Primeira pessoa que eu vi na rua aqui, eu rodou pra ela Não, 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 pai Eu agradeço Ei, 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 ei O que é esse carro? Ih, não quer não Vamo na faculdade, vamo ver se algum adolescente aí Deixa eu ver ele, o que é esse carro Não, 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 pai, não, pai Não, 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 não quis aceitar, né? Eu quero, pai O que é isso? Agora você quer Fez por casa Depois que eu fiquei triste Não é fácil Não, pai Que você me pegou de surpresa, pai Não, vamo ver se é um adolescente que juvenil aqui, quer Não, pai, calma Vamo lá entregar Essa chave na mão do diretor também Dá com o diretor Não faz isso, pai, calma, pai Tô brincando Tô brincando Toma uma chave aqui Agora eu vou embora Caraca, pai Volta logo Adeus Vou ser adotado Hã? Ai, não, não, tá Ô Nunca, velho Deixa eu ali na diretoria Só pra... Só pra falar a mesma que meia Minha aula vai começar na segunda? Já é sexta-feira É porque é sexta-feira, né, cara? Não. Vamos na diretoria, né? Diretoria é pra cá, né? Deixa eu chegar aqui na diretoria, velho. Eita, pô! Oi? E aí? Esse aqui é o cabelinho de fogo, Felipe? Isso. Eu sou eu mesmo. Eu sou o diretor. Prazer, senhor. Oi, o senhor ganha uma queda... Não, tá bom. Ah? Oi! Tchau, diretor. Tchau, cara. Vai lá. Por favor. Não, eu vou ir na diretoria aqui, cara. Só pra confirmar mesmo que minha aula vai começar a seguir. Então tá, então. Muito obrigado. Segunda, segunda eu tô aí. Acabei de finalizar minha inscrição aqui. Minha matrícula aqui. E eu abri a aula, tá? Na segunda-feira eu começo o fim. Agora eu vou ali na... Agora eu vou pegar o carro. Não precisa descansar, cara. Boa noite Boa noite Boa noite